E aí galera, beleza? Pra série aqui de Dragon Block C Guerra 2 continuar, vocês tem que deixar o seu like e comentar aqui embaixo, beleza? Então, deixa o like aí e comenta que esse vídeo aqui batendo 200 likes, amanhã tem mais, beleza? Então, deixa o like aí, batendo 200 likes, amanhã tem mais e falou! Fiquem com o vídeo, fui! Ah tá, agora que eu já tô fazendo a minha saga, né? E deu até que uma boa destruição aqui no local, eu tenho que voltar pra base, afinal tem muita coisa pra resolver por lá Aqui não tem muito mais coisa, porque... Bom, eu tenho que me comunicar com o Pedro, porque ele é o líder do time, né? Então eu tenho que tirar algumas dúvidas com ele sobre essa guerra que vai ter, principalmente sobre o Felipe ali, né? Porque o Felipe, bom, depois ele tem meio que traído a base, muita gente tá falando que... Ele não traiu na verdade, tá falando que ele passou a coordenada da base antiga e que, sei lá, de que ele passou a coordenada da base antiga pra enganar o Inê Mas eu não sei direito o que ele ganharia com isso, mas beleza, tem que resolver isso com ele, tem que fazer com o Pedro Porque talvez se o Felipe tiver certo, ele possa até voltar pro time, mas eu não sei Tem que ficar meio que de olho, afinal... Bom, querendo ou não, ele passou a informação da nossa base pro Inê E isso não é nada bom Tá, e sobre a Aline, o complicado dela É que ela tá subida faz um tempo, e aí ela tá falando muito que ela tá traindo o time com o Inê e com o Goten É, como eu suspeitava, né? Ela tá meio que indo pro lado dos Blacks Mas eu não sei onde ela tá, não tenho a menor ideia, faz tempo que eu não ouço falar dela Sempre que eu ouço falar dela, na verdade é sobre o que ela tá com os Blacks, mas tipo, eu nunca mais ouvi falar nada sobre ela Só isso, que ela tá com os Blacks Não sei se ela tá bem, se eliminaram ela, estão treinando ela, ou o que tá acontecendo com ela, eu não tenho a menor ideia Tá, mas eu tenho que baixar ela alguma hora Porque, afinal, a gente tá aqui, todo mundo no mesmo... no mesmo universo, no mesmo planeta Não é possível que ela esteja tão longe Bom, sei lá Agora eu tenho que... Andar e... Calma Aline? Breno? Oi? O que você tá fazendo aqui? É, eu tava treinando, fazendo a saga Mas calma, como é que você... Calma, você... Primeiro Primeira coisa, o que aconteceu com você que você tá sumida há tanto tempo assim? Ah, sabe como é, né? Eu tô... É, fazendo minha saga, essas coisas por aí Tá, mas pode me explicar uma coisa? Por que que... Tão falando que você tava com o time Black? Ah, sim, então, eis a questão, né? É, eu não sei se... eu acho que o Pedro não te contou, né? É, então... Eu meio que... o pessoal, né? No time Black, Nathaus, eles foram na nossa antiga base E me ameaçaram, falando que ia me matar se eu não passasse informação Não é nem trair e ir pro time deles, é mais passar informação mesmo Então você tava passando informação do nosso time pra eles? Eu não passei nenhuma informação até agora E... eu dei uma conversada com o Pedro Né? E... a gente teve, né? Ele teve a ideia de eu passar... de eu continuar fazendo isso De... de fingir, né? Que eu vou passar informação e passar informação errada pra eles Tá, então... Pra na hora da guerra, tipo assim... É... A gente conseguir acabar com eles Tá, então você tava meio que passando informação errada pro time Mas, tipo... você podia pelo menos ter avisado alguma coisa, né? Você conversou com o Pedro, mas, tipo... Não falou nada pro resto do time inteiro Você só assumiu mesmo? Mas você conversou com o Pedro quando? É, mas é... Eu conversei com ele... É... faz... Sei lá, um tempinho Tipo, bem pouco tempo mesmo Ah, tá... Olha, tipo... Se o time Black chegar perto de você de novo O seu trabalho é avisar o time de alguma forma Porque a gente vai saber que o time Black tem atrás de você Porque querendo ou não, você é lendária, né? E isso é uma força que eles não podem ter E eles podem tentar explorar você de alguma forma É uma coisa muito forte Lendário é do nível do Super Saiyan Rose E do Super Saiyan Blue Ou seja, você tá bem forte Principalmente no Lendário 3 É, verdade E... É, eu tô bem forte Porém, né? Isso aí eu não tô nem com o Kaioken ainda Acho que eu tô com ele, mas não tá ativado É, no caso... Nesse tempo que você tava fora Eu, o Pedro e o Bruno A gente tava... Meio que ficando mais forte Agora você pode ver que eu tô na forma God, né? Ah, verdade E eu também, ó Tô com o Kaioken no vezes 10, ó Caraca Calma Tô no vezes 5 agora O Kaioken tem que ficar... Pronto Tô no vezes 10 Ó, nessa forma aqui do God com o Kaioken no vezes 10 Eu tô dando 121 mil de STR De mili damage, na verdade O quê? Não, pera, quê? Como assim? Eu tô dando 121 mil de mili damage Caraca Então A gente começou a olhar o Kaioken e agora a gente tá vendo que ele tá ficando bem forte Porém, a gente tá com uma crise do Kaioken que ele tá tirando muita vida nossa É, isso é verdade Então Agora deixa eu desabilitar o Kaioken também porque ele gasta muita vida, então gasta muita carne e dinossauro É Olha, eu tava vendo também, você foi pra base do Team Black, ajudou de alguma coisa? Não, ainda não O God tem que falar que ele ia me levar lá, mas... Acabou que ele não me levou Na base Tá, então, olha Se você encontrar ele de novo Tenta, sei lá Se distanciar um pouco e carregar seu aqui pra tentar entrar em contato com alguém do time Pra pelo menos avisar que você tá com eles E olha Descobrindo a base deles, eu quero saber se ela fica aí na MAC mesmo Porque a galera aqui tá comentando bastante, falando que eles têm uma base na MAC Por causa que lá tem dinossauro, então eles têm meio que comida infinita Aqui na nossa base atual, a gente não tá perto de um bioma de dinossauro, a gente tá um pouquinho longe Então pra gente pegar dinossauro e cozinhar carne, não é tão fácil assim Nossa, esse aqui foi... você foi nessa saga? É, sem querer Caraca, você poderia ter ido um pouquinho mais longe, né? Pra não estrear a base, mas tá, tanto faz Ainda bem que o prédio que a gente tá usando não é esse Mas, olha O importante agora É fazer o seguinte A gente agora tá precisando de mais informações sobre o time Black Porque pelo menos eles têm bastante informação Sobre a gente Eles sabem, Marinhos, qual é o nosso nível de força E eles estão bem fortes, hein? Porque Bom, afinal eles têm a marca Madin em favor deles, né? Enquanto a gente luta na base Eles têm a marca Madin Todo mundo do time dele pode ter a marca Madin Enquanto só um dos nossos pode ter o lendário E o Kaioken qualquer um dos dois times pode ter, então É Meio quanto faz Mas, sei lá, né? Eu não... é... tipo assim Eu não sei se ainda é isso, mas Da última vez que eu vi o Inei e tal Ele e o Goten fizeram a fusão O Inei também fez a fusão? O Inei e o Goten Eles me ameaçaram foi assim Eles foram lá na base e fizeram a fusão Falando que Tavam muito fortes Que iriam me matar Pra mim não conseguir me comunicar com ninguém E tipo assim Iriam me matar de vez Ah, mas não se preocupa Que Se alguém te ameaçar com alguma coisa de Te matar de vez E ninguém ficar sabendo Eu acho que não tem muito problema Porque Bom, direto a gente tem que ir lá no Kaiô Pra pegar uma habilidade nova Então a gente já acabaria te encontrando por lá E você pode até aproveitar Porque lá no Kaiô Você pode falar com ele Pra ver se ele consegue Se comunicar com a gente É verdade Então Se ele te ameaçar de novo Vai no jogo dele Descobre o que que ele quer E Depois você tenta se comunicar com a gente Porque Bom, ele já sabe muita coisa sobre a gente A gente não pode Perder muita Notícia sobre ele Afinal É uma coisa que Conta pra guerra Mas sobre a Kyo De você contar Coisa falsa Pra eles Eu acho que realmente É uma coisa bem útil Porque Engana eles de certa forma, né Eles vão ir pra guerra Achando que a gente tá de um jeito E a gente tá de outro Então é meio que bom Tá Mas Aline Ah Agora Que nem eu tô falando pra você Eles estão fortes Então eu tenho que treinar também Então olha Eu vou vir aqui pra fazer minha saga Porque Bom Como eu disse Eu preciso ficar mais forte Então Eu vou lá E aí você Fica aí fazendo a sua Fica treinando, tá Ok Tá bom Tchau Ai ai Tá Agora Já descobri o que aconteceu com a Aline Então eu tenho que Só focar em fazer minha saga Já vou até me transformar aqui Ó No Super Saiyajin 4 Vamos lá E Tá bom 4 Agora eu vou ativar O meu Kaioken Pra poder Ficar cada vez mais forte, né Vamos ver Vamos ver O Kaioken Pra ele ter uma barrinha também, né Porque Ai ai Fica complicado assim E Bom Tá galera Agora é o seguinte Eu quero saber de vocês aí O que vocês acham Sobre a Aline Porque Vocês viram que ela apareceu assim Do nada E tá falando isso aí Então eu quero que vocês comentem O que vocês acham Sobre ela Se ela tá traindo ou não Porque é meio suspeito Ela aparece assim do nada Então Eu quero que vocês comentem aí embaixo O que vocês acham Sobre essa situação toda Que a Aline tá passando aqui no Team Light Mas relaxa Que eu tô treinando pra ficar cada vez mais forte E mano Vocês já viram que A minha saga tá dando bastante TP Então Provavelmente Nos próximos episódios Eu vou estar aí conseguindo O Super Saiyajin Blue E eu vou Focar Em o Palma Potente Unlock Agora No vídeo de outros Que eu vou ajudando A participar Beleza Então ó Eu preciso que vocês deixem seu like aí Se eu gostei Né E seu comentário E também que vocês se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo Porque mano Tô postando vídeo aqui Todos os dias Ao meio dia E às 6 horas Beleza Então Não perca nenhum vídeo Todos os dias Meio dia E às 6 horas Aqui no canal Passa lá Que vai ter vídeo Beleza Então mano Vou agora derrotar Esse Baby Vegeta E eu vejo vocês No próximo vídeo Com mais de um episódio De Dragon Block C Guerra 2 Nessa nova guerra Nessa batalha E nessa incrível disputa Entre o time light E o time black Então É isso aí Até o próximo vídeo E falou galera Fui E aí